Eu já não consigo mais Parar de pensar no que aconteceu Eu já chorei Eu já sofri Já tentei mais desistir Te arrancar Isso é só teste, gente. Gravando aí. 2204, 1974. 32 anos. Segundo de Touro, natural de São Paulo. Sou da Zona Sul. Nasci no bairro da Saúde. Cresci na Saúde. Ipiranga, Praça da Árvore. Cresci ali. A minha infância toda passei ali. E São Paulo é um berço, minha casa. Cidade que eu amo. Conheço tudo. Mas eu fui criado e cresci só na Zona Sul. Mudei de um bairro pra outro. Nasci na Praça da Árvore. Fui pra Saúde. Da Saúde fui pra São Judas. São Judas Ipiranga. E fiquei ali. Aí saí de São Paulo com 27 anos. Não, volta a fita. Saí com 25 anos. 25 anos eu saí de São Paulo. Minha infância é uma infância humilde. Nasci na família humilde. Meu pai era pedreiro. Minha mãe costureira. Eu e mais um irmão mais velho. Com muita dificuldade. Mas com muita seriedade. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito dedicada. Meu pai também. Sempre foi um homem muito dedicado e educado. Pra dar uma educação pra gente. Assim maneira. E eu cresci sempre ouvindo muita música. Minha mãe gostava muito de samba. Meu pai gostava de música sertaneja. Então pra mim... Você vê como é que eu tinha que caminhar. Eu ouvia meu pai aos domingos. Eu ouvia muita música sertaneja. Eu ouvia também junto com ele. E minha mãe ouvia muito samba. Aquele samba antigo. Cartola. Peixinguinha. Nelson Cavaquinho. Muito samba de choro também. Clara Nunes. Essas coisas. E meu pai se amarrava em música sertaneja. Que era Dudu Kidalvan. Pena Branca e Chavantinha. Trio Parada Dura. Essas coisas muito antigas. Então meu pai me deu um violão pra eu trocar música sertaneja. E minha mãe logo em seguida me deu um cavaquinho. Aí eu gostei muito do cavaquinho. E comecei a tocar choro. Comecei a tocar Solar. Aquelas músicas da época. Tirava os chorinhos de ouvido e tal. Aí foi quando eu comecei a pegar vontade de samba. Ouvir muito samba. E gostei. Amei isso. E vim fazendo isso. De cavaco. Tocando. Eu vim cantar. Quer ver? Eu vim cantar pelo... Eu acho que foi pelo... Como é que eu posso dizer? Eu tinha muito medo de cantar assim a princípio. Quando eu comecei a tocar. Eu comecei a estudar um pouquinho de cavaco. Mas eu só tocava. Os outros caras cantavam. Eu tocava com muitos grupos. Tocava na noite. Aos 14, 15 anos de idade. Eu já tocava na noite. Mas eu tinha medo de cantar. Então eu só tocava. Eu tirava as músicas. Ensaiava. Tocava. E os caras iam cantar. Chega aqui. Chega num grupo. Eu tocava num grupo que se chamava Beira Rio. Era um grupo de São Bernardo do Campo. Eu morava na saúde. E saia da saúde pra ir pra São Bernardo pra tocar ali. São Bernardo. Diadema. Tabuão. Vila Kennedy. E rodava tudo aquilo ali. Aos 14 anos de idade. E chegava sempre. Chegava uma galera e cantava junto com a gente. Tocava eu mais um outro amigo que tocava violão de sete cordas. Então todo mundo gostava de tocar com a gente. Porque a gente sabia as músicas direito. E eu. Daí desse grupo Beira Rio. Eu gravei. Eu fui pra cidade. Fui pra Bela Vista. Que era o ponte do samba. O ponte do pagode. Onde já existiam os grupos. O arte popular. Existia o Negritude. Existia o grupo Sampa. Casa Nossa. Que eram os grupos de São Paulo. Arte final. Samba lá de casa. Esses grupos já existiram. Então eu comecei a tocar nos barzinhos da Bela Vista. Que se chamava. Era um chique tabacana. Só pra contrariar. É... Tinha o que? Sambar e Love. JB Sambar. JB Sambar. JB Sambar. Onde foi e começou. Era uma casa do grupo JB. Existe até hoje o grupo JB Sambar. Que é antigo. Um grupo que... Do samba. Que a gente tem um respeito. Um carinho muito grande dessa galera. Comecei a tocar ali. Dali... Eu gravei uma faixa. Participei de um festival. Com o Beira Rio. Com o grupo Beira Rio. Participei de um festival. E gravei uma faixa. Num LP. É... Era aqueles festivais de bairro. Tal. De um monte de grupos. Eu lembro que no LP devia ter, acho que 25 grupos. Cada um cantava uma... Meia faixa, né? E eu só tocava. Também não cantava. Dali... Eu conheci uma rapaziada. Que era... Meus amigos... Um era meu amigo de infância. Que é o... Robson. Robson Buiu. Eu encontrei ele. Pô... Tô tocando com uma galera lá na Zona Leste. Eu falei... Você toca o quê? Ele falou... Toca o Tantã. Eu falei... Pô... Também toca o Cavaquinho. Aí aconteceu que nós até tocamos naquele dia. Com um grupo que estava lá. Ele tocou o Tantã. Eu toquei o Cavaquinho. Ele falou... Não. Eu vou te levar lá pra Zona Leste. Pra rapaziada te ver, cara. Não. Tem que tocar com a gente e tal. Tô com uma rapaziada aí que... Vários compositores. O Claudinho é um compositor que tá fazendo vários sucessos. Como o Bem no Íntimo, do Catinguelê. Do grupo Relíquia. Os sucessos que estão tocando... Os sucessos que estão tocando... São do Claudinho, que é do grupo. Eu falei... Pô, legal. Vou lá ver. Aí marquei com ele na sexta-feira. Fui. Pra Zona Leste. Peguei o metrô. Fui lá pra Zona Leste. Arthur Alvim. Vielas Bar. Cheguei lá no Vielas Bar. Um barzinho desse tamanho pequeno. Mas uma galera grande, bonita. Uma galera que gosta de samba. Cheguei um samba bonito. Aí me apresentou o Cris Evito. Me apresentou o Claudinho. Me apresentou uns outros caras que tocavam também. Pô, eu trouxe meu amigo aqui, o Robson, me apresentando a galera. Trouxe meu amigo que toca cavaquinho. Com medo danado, né, cara? Não conhecia a galera. Aí toquei lá com os caras. Aí toquei quatro músicas. Depois que eu toquei quatro músicas, não. Vai ficar no grupo. Vai ter que ficar. Aí foi assim que eu conheci a galera do Soeto. Aí fiquei lá com eles. Ia toda semana. Começamos a tocar. Aí levei eles até a Zona Sul. A gente conseguiu ir pra Zona Sul, tocar em alguns bares da Zona Sul. Fui pro centro da cidade. Fui pra Bela Vista. Aí começamos a tocar no Sambarilove. Que era do Família. Que era a galera da Chic Show. Ali já era um ponte. O Negritude tinha saído dali. O Catinguelê tinha saído dali. O Art Popular tinha saído dali. Todos os grupos saíam dessa casa. Então, pra nós, o nosso sonho era tocar no Sambarilove. Aí a gente começou a tocar no Sambarilove, o Soeto. Aí o Soeto começou fazendo uma canja. Era um teste. De quinta-feira você tinha que marcar na agenda pra tocar daqui a dois meses. Aí o cara, não, vou deixar vocês tocarem aí. Beleza. Quinta-feira vocês vêm. Aí quinta-feira a gente fez uma apresentação. O legal é que nessa apresentação a gente começou a tocar de quinta. Aí a gente foi pra sexta. Aí tocava quinta e sexta. Aí depois tocava quinta, sexta e sábado. Aí depois o Soeto começou a tocar quinta, sexta, sábado, domingo e quarta. Todos os bailes do Sambarilove tinha Soeto. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí foi quando a gente conseguiu que um empresário fosse, né? Que era irmão do Família. Foi lá que era o dono do selo também. Também que na época todos os grupos gravavam por lá. Era a sensação, era o próprio Negritude. A galera toda fazia parte dessa gravadora. Foi quando ele viu e falou, não, vou gravar o Soeto agora. Aí esse nosso sonho a gente conseguiu realizar dentro do Sambarilove. Saindo dali o Soeto gravou uns por uma gravadora regional. Foi a Chic Show Five Star na época. Começamos a tocar em todas as rádios de São Paulo. Que foi, pô, deu uma condição muito legal. No começo era muito difícil. A gente colocava o disco debaixo do braço. Ia lá na rádio, pedia, pô, ouve a nossa música aí com carinho. E aí o Robson sempre, pô, ouve a nossa música com carinho. Vê se dá pra tocar um pouquinho aí. Aí o cara começou a tocar nas rádios de São Paulo. Todo mundo começou a pedir, dando uma força. Foi daí que nós ficamos conhecidos em São Paulo. Porque as rádios tocavam as músicas e a galera também começou a pedir. O engraçado também foi depois que já tava fazendo sucesso. O Soeto já era conhecido. A gente foi tocar num bar ali na Vila Olímpia. E foi uma galera da gravadora. Nós já estávamos com o Jorge Hamilton, que era o papa do samba. Era empresário de todos os grupos de São Paulo. Então aí o Jorge falou, vou levar vocês pra tocar lá na Vila Olímpia. Aí nós fomos tocar na Vila Olímpia. Foi engraçado que quando eu cheguei na Vila Olímpia, eu senti um clima estranho que tinha uns caras de terno, uns caras assim... Diferente do que são os caras que curtem samba. Sentado numa mesa, uns dez. Eu falei, pô, é diferente isso, né? E o Jorge, não, hoje vocês têm que arrebentar. Eu falei, mas por que tem que arrebentar hoje? Ele falou, pô, arrebenta, cara. Tem uma surpresa pra você, mas vocês têm que tocar muito. Eu falei, legal. Aí nós entramos no palco. Eu lembro que eu toquei... Nós tocamos, não, nós tocamos quatro músicas. O Jorge falou, pode descer. E aqueles caras ficaram do outro lado. Tinha uma bancadazinha. Ficaram do outro lado olhando e não se conversavam. Eu fiquei prestando atenção naquilo. Porque me chamou muita atenção. Aí quando nós acabamos de trocar essas quatro músicas, nós subimos pro camarim. O Jorge chegou lá e falou, ó. Vocês estão contratados por uma gravadora multinacional. Eu falei, o que é isso, Jorge? É aquela galera que tá ali? A galera que veio ver vocês tocarem e aprovar vocês pra vocês irem pra uma multinacional. Foi quando o Soweto conseguiu entrar na multinacional. Pô, isso foi o maior sonho da nossa vida. O primeiro disco do Soweto foi um disco maravilhoso, que ganhou o Brasil inteiro. Foi disco de ouro, disco de platina, patina duplo, diamante. Foi tudo. Tudo que a gente sonhou, tudo que a gente buscou, realmente nesse disco, com o nosso trabalho, a gente conseguiu. Aí foi o primeiro disco do Soweto, por uma gravadora multinacional, o segundo. No segundo, eu já segui a minha trajetória. Tinha um sonho de fazer um trabalho sozinho. No começo, eu quis fazer esse trabalho paralelo com o Soweto. Eu queria fazer um trabalho solo e conciliar isso junto com o grupo. Mas ficou muito difícil pra mim, porque a agenda do grupo era complicada. A minha também era complicada. Então, começou a pintar vários shows. Então, foi quando eu quis, realmente, abrir o meu leque também, trabalhar musicalmente em outras coisas, não ficar limitado a só cantar bagode, a só cantar samba, que é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer isso. Mas também, agora, eu como um cantor solo, realmente, eu posso abrir, cantar MPB, cantar as coisas que eu gosto, realmente, que eu sempre ouvi, e cantar várias coisas que eu adoro, que eu amo fazer também. Pô, Rio de Janeiro foi muito engraçado. Rio de Janeiro, assim, eu tô no Rio de Janeiro há sete anos, né? Vai fazer oito anos agora. Rio de Janeiro foi uma... Foi importante pra mim. Eu amo o público do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por essa cidade. Mas, na realidade, eu tô nessa cidade, eu moro aqui e vivo aqui no Rio de Janeiro por causa de uma pessoa, que é a minha mulher. Porque foi muito engraçado. É uma coisa que... Eu vou tentar aqui explicar. Eu tava vindo fazer um show, primeiro show do Soeto, e uma rádio do Rio de Janeiro, pra divulgar o nosso trabalho. Primeiro show do Soeto e uma rádio do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no aeroporto, foi o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Então, no aeroporto, tem aquelas banquinhas que os caras ficam distribuindo revista promocional, pra você fazer uma assinatura e tudo mais. Aí o cara, Belô, por favor, vem cá. Eu fui lá. Fala, amigo. Ele falou, pô, não quer fazer uma assinatura aqui da revista? Eu falei, mano, tô com pressa, tenho que ir embora pro Rio de Janeiro, tem um show agora. Ele falou, não, tudo bem, mas toma essa revista pra você. Me dê uma revista. Que era a revista Ele e Ela. Eu olhei a revista e falei, nossa, que morena linda. Aí mostrei os caras do grupo, da produção. Nossa, que morena, deixa eu ver. Eu falei, não, peraí. Eu comecei a olhar. Era ele e Ela. Comecei a olhar a foto. Nossa, que morena bonita, linda. Guardei a revista na minha mala. A galera já tinha visto. Guardei a revista na minha mala e vim pro show. Porque naquele tempo nós saíamos direto do avião e íamos... Naquele tempo nós saíamos direto do avião e íamos pro camarim já pra fazer o show. Então peguei na minha mala, cheguei, fui trocar uma camisa no camarim. Era auditório. Era um show de rádio. Era auditório. Aí fui trocar uma camisa, peguei e ainda dei uma olhadinha. Tava trocando a camisa e ainda dei uma olhadinha na revista. Legal. Morena linda, né? Fechei a revista, coloquei. Aí chamou. Soeto. Ele falou, Soeto, nós entramos. Quando nós entramos, a primeira pessoa que eu vi do lado da mesa de som, quem era? Era a dona da revista. Era a mulher que tava posando na revista, que hoje é minha esposa Viviane Araújo. Essa é a história. Eu fiquei maluco, falei, mas peraí, eu tava com a revista aqui agora. Eu falei, Jorge Hamilton, que era o empresário da época. Pega o telefone dessa mulher. Essa mulher maravilhosa, linda. Pô, é a menina da revista? É o Jorge? É. Ela da revista, assim, ela tava no show do Soeto. Aí foi quando eu conheci, comecei a namorar. Aí já, seis meses depois que eu tava namorando com ela, mudei pro Rio de Janeiro. Tô aqui até hoje nessa cidade maravilhosa, que eu sou apaixonado. Tudo nessa cidade aqui me faz... só tenho lembranças, só tive felicidades aqui nessa cidade. Pode ter certeza. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Você chegou sem me avisar Sem preparar meu coração Eu já não consigo mais Sabe o que eu contei no DVD? Contei. Eu vou sair, vou deixar você que agora é o momento intimista dela. Ah, não. Eu vim desfilar aqui. Isso aqui é legal contar, cara. Eu vim desfilar aqui. Soeto não tinha disco ainda não. Tinha gravado nada não. Aí eu vim desfilar aqui na ala do Molejo, cara, que era do Anderson e do Andrezinho, meus amigos. Aí o Pinha, Pinha do Exalta, falou Belo, vamo desfilar lá na mocidade. Eu falei, vamo, cara. Tá maluco? Vamo. Lógico que vamo, Pinha. Então tá bom, ó. Sábado de carnaval a gente tá indo pro Rio de Janeiro. Aí vim pro Rio de Janeiro, aí botei uma roupinha, cara. Era uma roupinha muito engraçada. Aí o Pinha ria. A gente ria demais, parecia um gladiador. Mas eu tinha umas cambitas muito secas, assim, ó. A minha perninha desse tamanho. Eu botei uma sunga, uma tanguinha. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Aí o Pinha, eu tô lá desfilando na ala, na ala do Molejo. Aí quando eu tô na ala do Molejo, eu olhei. Aí tal, o compadre Washington, o Tchan, o Carla Pérez, uma galera tal, olhei. Falei, nossa, que morena linda. Aí toda hora eu chegava perto. Sabe quem era a morena linda? Ela. Toda hora eu chegava perto dela assim, sabe? Paulista, com o dedinho. Tá, chegava. Quando eu chegava perto dela, ela olhava pra mim assim. Ia embora. Eu tava vendo. Olha aí, Pinha. Aí o Pinha, não. Aí depois de um ano e meio que eu vim conhecer ela. Não. Te amo e você é minha amiga. Foi. Um ano e meio não. O carnaval foi em 98 e a gente te conheceu em agosto. Ah, é? É. Depois então de... Depois do carnaval. Não, não foi tanto... Foi. Foi. Carnaval de 98. Depois a gente te conheceu em agosto. Vou tirar o violão daqui que você... Te amo, tá? Tá. Porque é minha vida. Eu amo. Meu amor. Eu vou contar agora a verdade. Eu conheci o Belo em 98. Fui num show, numa rádio aqui no Rio. Nem tava afim de ir, mas um amigo falou, vamos, vamos, vamos. Vamos ver o Soweto, o Soweto, conheço o Soweto e tal. Aí acabou que eu fui e cheguei lá. Tava assistindo o show e comecei a perceber que ele cantava o tempo todo olhando pra mim. Sabe? Eu fiquei até meio encabulada. Falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Fiquei até meio sem jeito. Aí tá, passou. Aí uma semana depois meu telefone toca. É ele. Primeiro ele deixou um recado na minha secretária com uma música. Acho que foi refém do coração. E... Aí depois ele ligou. Aí falou comigo. Eu perguntei como ele conseguiu meu telefone e até hoje não me falou. E... Aí no outro final de semana ele veio fazer show aqui no Rio e a gente marcou de se ver. Eu fui no show, fui com umas amigas, levei minha mãe e tudo. Aí a gente começou a sair assim, sabe? Tudo começou em agosto, acho que em novembro a gente ficou namorando sério. Aí passou um ano, aí nós viajamos bastante. Aí veio a história dele sair do Soweto e tal. Foi onde acho que foi um momento também muito difícil pra ele. E ele ficou lá em casa, na casa da minha mãe. A gente dormia assim na... A minha mãe fazia a nossa cama na sala, sabe? Pegava um edredom, botava assim. A gente ficava dormindo lá. Porque eu morava num apartamento, né? Dois quartos. E tinha meu irmão também. E a gente ficou lá um tempão até ele conseguir se reerguer de novo. Aí veio o primeiro disco, que foi um sucesso e tal. E a nossa vida foi continuando. Muito engraçado, ele é muito brincalhão. Debochado. É... Assim, amigo. Ciumento! Me dá até raiva. Muito ciumento. Mas... Assim, ele é um marido, assim, muito bom. Sabe? Se preocupa muito comigo. Com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu bem-estar. Sabe? Então... Isso é muito importante. Ele é... Ele é um fofo. É... Minha vida, assim... São oito anos já. É uma história muito... Dá até pra fazer um livro, um filme, né? E... E é isso. Eu... Quando a gente ama, assim, a gente... A gente não vê nada. A gente passa por cima de todas as coisas. E acho que foi isso que aconteceu com a gente. Né? O amor falou mais alto. E a gente tá aí junto até hoje. Pra muitas pessoas que acharam que... De repente não estaria. E nós estamos. Eu tenho que ficar... Ficar dando atrás dele. Porque ele deixa tudo espalhado. A casa toda acesa. E eu tenho que ficar falando. Ele é muito desplicente. Muito... Muito bagunceiro. Muito relaxado. Sabe? Mas ele adora essa casa. Ele adora curtir. Sabe? Cada pedacinho. Cada cantinho aqui da casa. Ele... Ele adora. Mas é muito bagunceiro. O Belo é um super amigo. Assim... Ele adora. Sabe? Cultivar amizade. Sabe? Ele... Adora ter... Assim... Gente. Gente assim. Que ele gosta. Que ele ama perto dele. Fazer festa. Sabe? Ele... Nesse ponto assim. Ele é muito... É muito humano. Ele... Ele é bem bacana. Bem... Isso dele é bem bacana. Sabe? A amizade. Sabe? Ele... Ele gosta muito de... De cultivar amizade. Sabe? Isso é legal pra caramba. Ele é maravilhoso. Assim... É... Assim... A gente... Né? Todo casal briga. Todo casal... É... Tem seus... Né? Suas desavenças. Mas o amor sempre falou mais alto. E... E é isso. A gente se ama. Eu... Não preciso assim... Eu e ele não precisamos assim provar nada. Pra ninguém. Né? Então... É isso. Você chegou sem me avisar, sem preparar meu coração... No... É... Eu... É... Não preciso... É isso. É assim... É isso.